Olá, amigos. Tudo bem? Nesse vídeo iremos falar de uma pessoa que já nos fez muito rir. E certamente é uma pessoa a qual sentimos saudades. Pós-bem, amigos. Nesse vídeo falaremos de Chico Onesil. Ou melhor, falaremos da herança do humorista cearense falecido em 2012. E então vamos ao vídeo. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, que é muito importante você estar inscrito aqui no canal. Então desce a tela, clica no botãozinho inscrever-se, tá? Pra você se tornar uma coruja, não esquece de dar like nesse vídeo também, que é muito importante. Herança maldita, fortuna de Chico Onesil gera guerra em família. Chico Onesil foi um dos comediantes mais famosos de todos os tempos no Brasil. Morto em 2012, o humorista talvez não imaginasse, mas sua família entraria em pé de guerra por causa de sua fortuna. Sua então esposa, Malgadi Paula, segundo informações do Jornal do Brasil, é acusada de se apropriar indevidamente de 30 milhões de reais dos valores referentes ao espólio do comediante. O colunista Leo Dias, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, trouxe uma atualização do caso e garantiu que, dentro de 15 dias, Malga, que já tem o novo companheiro e superou todo o luto pela morte do artista, se pronunciaria sobre as graves acusações. A briga pelo dinheiro de Chico Onesil, entenda a batalha judicial. No ano passado, Malga deu uma entrevista ao site MSN. Ela contou que estava com muitas saudades de Chico, que na ocasião completava cinco anos de morto. Além disso, a viúva do artista contou que estava muito triste por a herança do famoso ter virado uma batalha na justiça. Recentemente, o artista foi homenageado com novas temporadas de A Escolinha do Professor Raimundo. O filho dele, Bruno Mazeu, ficou com o papel de professor. Viúva lamenta espólio de Chico Onesil ter virado batalha judicial. Malga contou que isso fez com que ela demorasse para se encontrar e que queria que tudo já estivesse resolvido. Para a ex-esposa de Onesil, caso isso já tivesse acontecido, o seu pensamento seria outro. No entanto, isso não ocorreu. Ela comparou a situação ao velório do artista, mas sem um fim. Para Malga, que a escritora, na morte, tudo deveria acabar com o sepultamento do humorista. Mesmo assim, as boas memórias não suprimem os problemas sérios que isso acabou gerando. Ex-esposa entrou em depressão após a morte de Chico Onesil. Para Malga, os instantes ao lado de Onesil, que é considerado por muitos o maior humorista de todos os tempos, foram muito bons. Ela revelou que a perda dele causou sérios problemas. Atualmente casada com o empresário Felipe Batista, de 32 anos, 14 a menos que ela, Malga explicou que seu atual companheiro a salvou da depressão. Ela comemora isso e agradece o rapaz. Morte de Chico Onesil mexeu com os brasileiros e ele deixou falta na telinha. Chico Onesil marcou a história da televisão do Brasil. Na Globo, além de a escolinha do professor Raimundo, ele fez outros produtos da emissora. Ele também ficou marcado por ter feito vários personagens em sua carreira. Onesil comoveu o país com sua morte. A perda dele mexeu com muita gente. A perda dele mexeu com muita gente.